Fala rapaziada, beleza? Ou fique serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente, né? É não muito diferente, mas... É diferente Bom, e hoje eu não tô sozinho, galera Tá eu e o monstro que tá aqui na minha cara aqui, ó Olha isso daqui, mano Tô com um monstro aqui na minha cara, mas tudo bem, né? Bom, o que vai ser o vídeo de hoje, galerinha? Vai ser a gente vendo o vídeo com mais visualizações dos youtubers, né? Amigos meus Então, velho, eu vou deixar todos os vídeos aí na descrição pra vocês verem, beleza? Então, vamos lá, vamos dar play aqui nesse bagulho Bom, o primeiro aqui é do Casio, né? Vamos lá, vamos ver Fui para o meu namorado e olha no que deu Não, olha no que deu é meu Olha no que deu é meu É meu, é meu, é meu Tá bom? Tá bom? É meu Vamos lá Só cerca a água Menos gel Ele não quer acordar Já está quase na hora do almoço e ele ainda não acordou Eu vou encher um pouquinho d'água Eu não vou deitar muito porque senão a cama dela vai ficar bem molhada Na verdade, ela tem muita água aqui Eu vou deitar um pouquinho a água porque eu não quero molhar a cama toda Vem só Eu vou deitar esta água Na verdade, não vou deitar a água toda Eu quero só que ela acorde Porque daqui a pouco vai toda a gente comer e ela vai ficar deitada dormindo Então, bora lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dabar o teu chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que até a minha mãe conhece essa música, tá ligado? Já peguei a minha mãe cantando. Vamos lá. Três, dois, um e... Tudo começou em uma noite normal Os três irmãos foram dormir tudo igual Mal sabiam eles o que estava por vir Depois daquela noite o que iria surgir Acordaram em um lugar diferente Não sabiam o que vinha pela frente Tudo o que estava por acontecer Dificuldades que teriam que sofrer Mas eles continuaram Firme e forte Mesmo sem ter alguém Pra dar aquele suporte Tchau, tchau. Muito bom também, beleza Cadê aqui? Rap do Paraíso Vamos ver o Rap do Paraíso Essa música também eu sei de cor, mano Não, eu vou falar das visualizações dos vídeos, né? A do caso tem quase 3 milhões de visualizações A música isolada tem quase 2 A do Rezende tem 11, tem quase 12 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 Dia, player daus Pela primeira vez Com o Rezende e foi no Paraíso No Paraíso Bem-vindo ao Paraíso No parque de diversões Talvez esse lugar seja um mundo de ilusões Meu nome é Rezende E daqui eu fui além Junto com o Luiz E também com a Frank Bem Era apenas um dia normal Até acontecer algo sobrenatural Ainda não sei se isso tudo é real Da montanha russa para dentro de um portal Mas onde nós estamos? Que lugar estranho Não sei pra onde vamos Sinto o perigo a cada passo que nós damos E esse é o maior desafio que enfrentamos Então vamos Lutando com criaturas Fazendo parecer como um filme de aventura Ficaremos vivos Me promete, me jura Porque nós vamos lutar com arco, flecha, espada e armadura Muito bom, muito bom E agora é o do Wii que eu separei aqui pra gente ver, né? Eu não cheguei a ver esse vídeo Eu vi só um pedacinho E caraca, mano O Wii tá mais magro aí, velho Salve, galera Não é assim, chora O negócio é sério Ai, meu senhor quase caiu Meu Deus O negócio é sério, de verdade Uhum, vou ser tão sério É, pra você ver, né? Porque senão eu tinha falado a qualquer hora Por isso que eu escolhi agora pra falar Tá Quem sabe isso? Eu... A gente se conheceu faz pouco tempo, né? Quem sabe isso? E eu achei você uma pessoa muito legal Eu tô com muita vergonha Amigo Coelho Você também tá gostando de mim do mesmo jeito que eu tô gostando de você? É Mas gostando o quanto, assim, pra mim saber É porque talvez eu esteja me iludindo? Não, você não tá se iludindo Ah Então Aê Eu vou... Agora eu não sei o que eu vou fazer Eu tô nervoso E tô tenso Por que você gritou? Não sei, porque talvez eu fiquei feliz Que vergonha Que vergonha mesmo Agora até eu fiquei envergonhado Deu, olha que eu não sou de cara com vergonha, hein? Coelho Depois a gente se fala Eu tô um pouco tenso agora, tá? Eu vou desligar aqui Tchau, beijo Eu vou ter que assumir isso Eu vou precisar muito do comentário de vocês Espero que vocês tenham gostado Ah, eu achei que ele ia falar que tava brincando Eu fiquei esperando isso Eu fiquei esperando isso, pô Mas bom, galera Esse daí foram os quatro vídeos com mais dos meus filhos dos meus canais, né? Eu não vi um do meu canal porque eu não gosto muito do vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês qual o vídeo que é, né? Vamos entrar aqui Aqui o meu canalzinho bonito Vamos lá Aqui Mais populares E aqui, ó Minecraft Lego do bem dela Ele tem quase Tem quatro milhões e cem mil views, né? É um vídeo muito legal Mas eu não vou ver ele não Mas Beleza, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí, então Então se você gostou, já sabe Deixa aqui o like Por favor, aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis, beleza? E já tivemos Acho que três vídeos no canal hoje Então confiram aí, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Fui! Fui!